Eu não quero saber se você existe Dos momentos que passei, é lembrando eu até fico triste Foi tudo mesmo assim Você me deixou nos momentos que desejei Fazer minha vida, minha festa e você me desprezou O que resta? Você me mudiu e me deixou Me desprezou Me deixou Nas palavras soltas de desamor Eu não sei o que fazer Passei quase uma semana, um ano sem você Enxuguei as lágrimas No amor procurei Ou eu devo ser feliz também Sem você Eu tenho obrigação Eu não sei ser feliz Sem o teu amor Vou procurar outro amor Não adianta lembrar Vou tentar não chorar Eu quero país Eu quero viver em paz Pensar em você Nunca mais Mas Eu quero viver em paz Eu quero viver em paz Eu quero viver em paz